A batata do Bolsonaro tá assando, tá assando e está cada vez mais próximo de pagar pelos seus crimes Olha só, hacker diz a PF que Bolsonaro perguntou se era possível invadir a urna eletrônica O hacker de Araraquara, gente, o Walter Delgatti, que na manhã de hoje recebeu a visita da PF Foi preso preventivamente A deputada federal Carla Zambelli também recebeu a visita da PF Seis horas da manhã, a PF estava lá batendo na porta da Carla Zambelli Nesse caso, os agentes da Polícia Federal foram cumprir ali Mandatos de busca e apreensão, certo? Nos endereços ligados a Carla Zambelli Mandatos que foram cumpridos aí, tanto no estado de São Paulo Que é o domicílio eleitoral da Zambelli Quanto lá no Distrito Federal, especificamente em Brasília Onde a Zambelli tem o seu gabinete Mas vamos aqui nessa matéria do Globo Hacker diz a PF que Bolsonaro perguntou se era possível invadir a urna eletrônica Walter Delgatti foi alvo de um mandato de prisão preventiva nesta quarta Ele contou que a deputada Carla Zambelli Lhe pediu para hackear qualquer sistema da justiça brasileira E olha só a foto dos dois aqui, né? Felizes da vida Acreditando ainda que a justiça nunca iria alcançá-los Mas, infelizmente, aconteceu o oposto Alvo de um mandato de prisão preventiva nesta quarta O hacker Walter Delgatti relatou a PF que o ex-presidente Jair Bolsonaro lhe perguntou Se era possível invadir a urna eletrônica O questionamento teria sido feito pelo então-presidente no Palácio do Alvorada Em um encontro ocorrido em agosto de 2022 Conforme depoimento de Delgatti Depoimento revelador Um depoimento que vai Que já está deixando o Bolsonaro muito nervoso Informação de bastidor que a gente tem é que o Bolsonaro ficou muito nervoso Com a operação 3FA Que esse foi o nome que a Polícia Federal deu para essa operação Operação 4FA, perdão Mas, continuando aqui Ele complementou ainda que o Bolsonaro não teve relação com o acesso aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça Quando o mandato de prisão falso em nome do ministro Alexandre de Moraes Foi incluído no banco de dados Esse despacho fraudulento acabou motivando a operação 4FA Deflagrada hoje Aí vamos ler aqui, gente A parte do depoimento Prestem atenção, tá? Prestem atenção Porque isso aqui é muito importante Abre aspas Que apenas pode afirmar no caso Delgatti Que a deputada Carla Zambelli Esteve envolvida nos atos do declarante Sendo que o declarante, no caso Delgatti Conforme saiu em reportagem Aqui eles estão falando da reportagem da Veja Certo? Encontrou o ex-presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Alvorada Tendo mesmo lhe perguntado se o declarante Munido do código-fonte Conseguiria invadir a urna eletrônica Mas isso não foi adiante Pois o acesso que foi dado pelo TSE Foi apenas na sede do tribunal E o declarante não poderia ir até lá Sendo que tudo que foi colocado no relatório das Forças Armadas Foi com base em explicações do declarante Então só Então olhem só Até as Forças Armadas aqui De algum modo estão Envolvidas nessa trama golpista Do Bolsonaro com esse hacker e com a Carla Zambelli Né? Delgatti e a deputada Carla Zambelli São os dois principais investigados da operação A parlamentar foi alvo de mandato de busca e apreensão Enquanto Delgatti foi preso preventivamente As invasões no sistema do Conselho Nacional de Justiça Ocorreram entre os dias 4 e 6 de janeiro de 2023 Quando foram inseridos 11 alvarás de soltura De pessoas presas por diferentes delitos Então olha só gente A extrema direita se mobilizando para soltar criminoso Né? Mas peraí Bandido bom não é bandido morto? Segundo vocês Né? E agora nós estamos aqui vendo Segundo as investigações Né? Zambelli e Delgatti Tentando soltar criminosos da cadeia Além do despacho em desfavor de Moraes A aproximação dos dois suspeitos No entanto Ocorreu durante a eleição presidencial do ano passado Segundo as investigações Conhecido por Raquel Salvador De autoridades da Lava Jato Delgatti contou a PF Que Carla Zambelli passou a contatá-lo Pois queria que ele invadisse a urna eletrônica Ou qualquer sistema da justiça brasileira Para demonstrar a fragilidade do sistema judicial pátrio Atuando para a desestabilização Para a descredibilização das instituições Essa é a extrema direita O que a Carla Zambelli tentou fazer É o que a extrema direita como um todo Sempre tentou fazer Durante os quatro anos de governo Bolsonaro O que nós vimos foi A tentativa De descredibilização E sucateamento das nossas instituições E podem anotar O que eu estou O que eu estou dizendo aqui Nós ainda Vamos saber Muita coisa Agora a polícia federal Não está aparelhada Agora a polícia federal Realmente Vai investigar Todas essas falcatruas Envolvendo Integrantes do Bolsonaro Em um segundo momento Delgatti disse que Zambelli Pediu para obter conversas Comprometedoras de Alexandre de Moraes Vocês foram mexer logo Com Alexandre de Moraes Longe de mim Aqui ficar querendo Endeusar ministro Mas já deu Nós já percebemos Que o Xandão Não veio para brincadeira A deputada disse que Caso declarante Aqui já é outra parte Do depoimento A deputada disse que Caso declarante Não conseguisse invadir a urna Que conseguisse obter conversas Comprometedoras do ministro Alexandre de Moraes Invadindo seu aparelho Telefone celular E seu e-mail Diz a transcrição Do depoimento de Delgatti Marginais São marginais A deputada disse que Caso declarante Conseguisse invadir os sistemas Teria emprego garantido Pois estaria salvando A democracia O país é liberdade Ok Olha só Ok Eu digo no sentido Gente Não se concordar Com essa Com essa patifaria Né Mas eu estou dizendo aqui No sentido de como Realmente O bolsonarismo Acreditava Que o golpe Iria ser bem sucedido Que eles iriam conseguir Golpear A nossa democracia Golpear As nossas instituições E essa trama Demonstra isso daqui No depoimento O Hacker ainda afirmou Que o texto Do falso mandato De prisão Contra Moraes Foi redigido Foi redigido Por Zambelli E vazado Por ela A imprensa Se não me engano Gente O Delgatti Chegou a dizer Se não me engano Não Ele disse isso Ele disse Que chegou A redigir Esse Redigir não A corrigir Esse mandato De prisão Escrito Pela Zambelli Porque tinha erros De português Então olha só A genialidade Da Zambelli Sabe nem escrever E quer articular Um golpe de estado Continuando aqui Na transcrição Aqui do depoimento Disse a deputada Que conseguiria Emitir o mandato De prisão Em desfavor Do próprio ministro Quem disse Que foi o Delgatti Como se fosse Ele mesmo emitindo A deputada Ficou empolgada Fez o texto E enviou Para o declarante Publicar Segundo o Delgatti Serviços prestados A deputada do PL Foram remunerados Por ela A PF O hacker Afirmou Que foi pago Por um assessor Dela No valor De 3 mil reais Para ficar A disposição Da deputada Delgatti Também entregou Os extratos bancários Da sua empresa Delgatti Desenvolvimento Que constaram Um repasse total De 3 mil e 500 reais Pagos Por dois servidores De Zambelli Os dois servidores Também foram alvos De busca e apreensão Nesta quarta-feira Patético Tudo isso aqui É uma trama criminosa E nós queremos A prisão Nós queremos A prisão De Carla Zambelli Nós queremos A prisão Dessas pessoas Desses servidores Que estão envolvidos Nisso daqui Porque eles também Participaram De forma indireta Mas participaram Concordaram Em pagar O Delgatti Então toda essa gente Tem que pagar Tem que ir para a cadeia Mesmo A gente tem que pedir A prisão Dessas pessoas E eu tenho certeza E agora eu tenho Mais certeza ainda Que a Zambelli Vai ser jogada Ao mar Ela vai ter O seu mandato Caçado E depois disso Ninguém mais Vai se lembrar Quem foi Carla Zambelli Porque vamos Lembrar que Carla Zambelli Carla Zambelli Foi Abandonada Pelo bolsonarismo Porque vamos Lembrar Zambelli Aquela Pistoleira Que Correu atrás De um jornalista Negro Pelas ruas De São Paulo Na véspera Da eleição Então Para o bolsonarismo A grande Responsável Pela derrota Do inelegível Foi a Carla Zambelli E ela está sendo Renegada Pelo bolsonarismo Então Nos próximos capítulos Nós vamos ver Zambelli Sendo fritada Sendo jogada Ao mar Inclusive Pelos próprios Aliados Porque não Pensem vocês Que o PL Por exemplo O partido do Bolsonaro Vai Vai Gastar capital Político Pela Zambelli Esqueçam isso Mas Gente A Zambelli Falou Sobre Sobre Esse A operação A operação E diferentemente Das outras Vezes Que a gente Viu a Zambelli Com um ar De superioridade Um ar De bolsalidade Agora Nós estamos Vendo A Zambelli Né Com uma cara De pânico Com cara De medo Né Porque ela sabe Que a batata Dela Está assando E que ela Vai perder O seu mandato Mas vamos aqui Ver Tô pegando aqui Da Globo News O momento Que a Zambelli Fala Sobre a operação De hoje Vamos ver aqui Esse trechinho De vocês Ele foi conhecer O presidente Bolsonaro Porque Disse ele Que teria Muitas informações Sobre tecnologia A conversa A conversa Foi privada Mas a pergunta Que o presidente Fez Foi se as urnas Eram confiáveis E ele respondeu Que nenhum sistema Tecnológico É confiável A partir dali Não houve mais Qualquer contato Com o presidente Bolsonaro É mentira O que disseram A respeito Do telefone Que eu teria Colocado um chip Novo E etc Nunca fiz isso Nunca liguei Para o presidente Bolsonaro Para falar Sobre qualquer tipo De assunto Relacionado a isso Sabido de vocês Ele foi conhecer O presidente Bolsonaro Está tentando Livrar a cara Do Bolsonaro Porque ela sabe Que se entregar O Bolsonaro Ela sabe Que tem Vai ter muitos Problemas Com a extrema direita Se ela entregar O Bolsonaro Então aqui Ela está Livrando a cara Do Bolsonaro Mas só quem vai Realmente descobrir Se o Bolsonaro Estava envolvido Nessa trama E eu acho Que ele estava Porque o que é Que explica Por exemplo Gente O presidente Da república Receber Um hacker Criminoso Que já tinha sido Preso Por falsificação De documento Que já tinha Uma ficha Corrida Um pouco extensa O que que leva Um presidente Da república A receber um criminoso Dentro do palácio Do planalto Né Então a gente Vai ter que aguardar Os próximos capítulos Eu espero Que a Azambela Seja caçada É o mínimo Que pode Que precisa acontecer Né Nós sabemos Que ela é o lado Mais fraco Dessa corda Aí da extrema Direita Mas ela tem Que perder O mandato Sem dúvidas Nenhuma Né E O Bolsonaro Que Vai ser Investigado Né E nós Esperamos Aí Que Que esta cidadã Tenha seu mandato Caçado Que este cidadão Aqui Cidadão não Criminoso Né Que esse criminoso Continue na cadeia Que ele faça Uma delação Premiada Nós estamos Aguardando isso Que ele faça Uma delação Premiada Até onde a gente Sabe A defesa Do Delgat Quer que ele faça Uma delação Premiada E nessa delação Premiada Ele pode Sim Entregar O Bolsonaro Ele pode Entregar O Bolsonaro Pode complicar Ainda mais A vida Do Bolsonaro Né Mas Vamos aguardar Os próximos Capítulos Dessa novela Que fala Sobre A destruição Do bolsonarismo No governo Lula Que ele faça Que ele faça